Chama toda a família, chama todos os amigos Chama todos os colegas, chama todos os vizinhos Vamos aprender, a dar aquele toque Porque com a canuca, nós somos mais fortes Aquele toque, aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Não faz conseguir parar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Não faz conseguir parar Pé no chão, ritmo a rolar Aquele toque é festa para aproveitar Mãos pro alto, vamos vibrar Com muita energia, vamos celebrar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Não vai conseguir parar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Não vai conseguir parar Rebola e mexe no teu lugar Aquele toque nos move sem nos cansar E se ainda não aprendeste, vem pra cá Porque a canuca vai te ensinar Chama toda a família Chama todos amigos Chama todos colegas Chama todos vizinhos Vamos aprender a dar aquele toque Porque com a canuca Nós somos mais fortes Aquele toque, aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Não vai conseguir parar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Vamos todos dançar Aquele toque, aquele toque, aquele toque Não vai conseguir parar Aquele toque, aquele toque, aquele toque